Questão número 7 do nosso material, uma questão do Sesmac Medicina 2023-2, que fala o seguinte, de acordo com as fórmulas estruturais das substâncias orgânicas a seguir, foram feitas, foram efetuadas as afirmações abaixo relacionadas à nomenclatura da IUPAC das substâncias 1, 2 e 3. O nome da substância 1 é 1, 3 de broma benzeno. Então vamos lá. Eu tenho um bromo aqui, um bromo aqui, eu tenho um benzeno, então vou contar aqui na posição 1, 2, 3, 4, eu tenho um bromo, né? Então o primeiro, o primeiro ele pode se chamar 1, 4, já está errado aqui, né? 1, 4, de bromo benzeno. Ou se você lembrar o seguinte, quando eu tenho dois radicais ligados ao aromático, deixa eu escrever mais bonitinho aqui, né? Pelo menos isso, de bromo benzeno. Quando eu tiver dois radicais, apenas dois radicais, não é nem um nem três, dois. Se os radicais estiverem na posição 1 e 2, é orto, 1 e 2 é orto, 1 e 2 é orto, 1 e 3 é método e 4 para. Então você tira os números e pode botar um P de para e escrever a mesma coisa. Para de bromo benzeno. O outro. No outro, eu tenho aqui uma amina, ó. Eu tenho nitrogênio ligado a dois radicais que tem um carboninho só. Ok? Então ela é uma amina. E como é que é a nomenclatura de amina? A nomenclatura de amina é amina. Só que de um lado eu tenho metil, do outro eu tenho outro metil. Então eu tenho um dimetilamina. Então aqui está falso dimetilamina. Verdadeiro. E o terceiro, observe aqui que eu tenho uma dupla aqui, né? E cada vértice é um carbono. Então eu vou completar com carbonos aqui, ó. 1, 2, 3. Então o terceiro. O terceiro. Não estou na frente. Então beleza. Vou começar a contar da extremidade mais próxima da dupla. Então 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Então eu tenho pente. Tem uma dupla? Tem. Onde é que está a dupla? Entre o primeiro e o segundo. Eu boto o número 1. Entre o primeiro e o segundo eu boto o número 1. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Pente. 1 e c dupla, eno. Pente, 1, eno. Certo? Então isso aqui também é falsa. Por que é falsa? Ele botou ciclo. Não é uma cadeia fechada. Certo? Então o correto é apenas o 2. Apenas o 2. Letra B. Não foi difícil. Foi fácil.